Estava marcada para hoje o retorno das aulas da Escola Municipal Mata Roma, que fica na Cidade Operária. As aulas foram suspensas depois que o teto desabou. Na unidade, segundo os pais dos alunos, faltam professores e a qualidade do ensino está prejudicada. Sem aulas, foi realizada hoje pela manhã uma audiência para discutir o problema. As denúncias são graves. Esta mãe de aluno, que estuda na Escola Municipal Mata Roma, no bairro Cidade Operária, em São Luís, conta que a escola passa por problemas sérios na infraestrutura e só piorou nos últimos meses. Segundo ela, a direção já chegou a pedir aos pais tinta para reformar o prédio. Eu disse que não ia dar porque não estava reformando nem a minha casa. A Prefeitura recebe dinheiro para ser aplicado na escola. Não sou eu mãe de família, que trabalho o dia todo para ganhar mais dinheiro que vou dar para a escola. Não dou. Faltam professores e até o fardamento escolar prometido desde fevereiro deste ano não foi distribuído pelo município. Ele tirou a metragem em fevereiro, até hoje ele não entregou. Nós estamos em novembro. A estrutura da instituição está comprometida. Janelas e vidraças quebradas. Parte do teto da quadra de esportes desabou, colocando em risco a vida dos alunos. Além disso, o telhado de duas das salas também cedeu, prejudicando os estudantes. Desde a última segunda-feira, os estudantes da escola municipal Mata Roma estão sem aula. A direção da escola prometeu o retorno das aulas para esta quarta-feira, o que não aconteceu. Tudo no chão, tudo é à toa. Eu acho que não vai ter aula esses dias não, acho que essa semana toda não vai ter. O exemplo desta escola é apenas um de muitos outros que existem na capital maranhense. A precariedade na maioria das escolas da rede pública da cidade foi motivo de reunião com representantes da educação e que defendem os direitos da criança e do adolescente em São Luís. O secretário de Educação do município falou sobre o que está sendo feito para resolver os problemas encontrados nas instituições de ensino. Todas as escolas que estão em reparo, elas já estão com a equipe de dinheiro sendo enviadas para lá. Algumas escolas e alguns anexos, elas não estavam totalmente organizadas na forma que a lei de reconhecimento dos prédios preconiza. E disse que até a próxima segunda-feira, a escola da cidade operária deve voltar a funcionar normalmente. Nós temos acordados às seis horas, dormindo às três horas da manhã, vasculhando escolas para colocar em ordem. Agora, nós estamos trabalhando para o fechamento de 2013 e colocar adequadamente para 2014.